Fala aí, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez, nós estamos aqui no Areião, na casa da Dona Geralda. Acabamos de chegar, ela não sabe ainda. Tô aqui com o meu amigo Gilson e nós vamos tentar fazer uma trollagem com a Dona Geralda hoje. Nós estivemos aqui numa visita anterior, eu trouxe o Gilson e o Gilson se apresentou como repórter que queria fazer uma reportagem com ela, saber sobre o canal, como que a gente pensa nos conteúdos e tudo. Não é não, Gilson? É isso aí, eu sou lá de Betim, entendeu? Eu vim aqui não fazer a brincadeira com ela e depois vocês vão ver o resultado aí pra vocês verem aí. É isso aí, nós vamos descer pra casa dela agora e já vamos começar a movimentar lá pra ver como é que vai ser. Dá um grande abraço, vamos ver o que vai dar. Valeu! Olá, pessoal! Um abraço pra todos vocês aí que seguem a gente no canal Zé Cocada Voz, Viola e Violão. E hoje nós estamos recebendo, nós estamos aqui na casa da Dona Geralda mais uma vez, né, Dona Geralda? É. Nós estamos recebendo o nosso amigo Gilson. É um repórter que se interessou pelo nosso canal e veio aqui pra fazer algumas perguntas pra gente e vai tentar dar uma força pra gente. A gente só tem a agradecer, viu, Gilson? Certo, obrigado. Que Deus te abençoe aí e pode ficar à vontade. É, boa tarde, meu nome é Gilson, sou da Rede Minas. Hoje eu tô aqui na fazenda da Dona Geralda, vim fazer umas perguntas pra ela aqui e pro Zé Cocada, pra mim saber tudo, como tudo começou. E quem sabe um dia eles possam estar aí no Rodrigo Faro, na Eliana, apresentando o trabalho deles. Boa tarde, Dona Geralda, tudo bem? Boa tarde, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Então tá bom. Dona Geralda é a nossa anfitriã, né, Dona Geralda? Oi? É a nossa anfitriã. É. A dona do pedaço. A dona do pedaço. É a dona do pedaço. É isso aí, Dona Geralda. Eu gosto de te perguntar, senhora, como tudo começou? Olha, a gente, sei lá, a gente deu assim umas ideias de fazer alguma coisa, sabe? Foi indo assim, devagarzinho. Fui controlando eu saber o que que eu falava, nem o que que eu falo, nem o que que eu não falo, sabe? E por aí nós foi indo, fazendo alguma coisa que a gente vem na ideia da gente fazer. É, na realidade é assim, né, Dona Geralda? Eu já mexia com o canal, e eu mexia com o canal com música e teatro, né? Aí eu lembro bem que um dia eu cheguei e falei, Dona Geralda, mas se ela é tão engraçada, nós podíamos fazer uns vídeos juntos. Ela falou, ah, mas será que eu dou conta? E acabou que o marido dela tava junto e falou, uai, gente, o que vocês não fazem e não tenta pra ver, né? Inclusive, ela até participou de alguns vídeos com a gente, né, Dona Geralda? É, acho que uns dois, né? Acho que foi. Uns dois da frente. E foi um vídeo muito engraçado que nós fizemos, que nós usamos essa área aqui de palco, onde eu era um cara que só queria beber, beber, beber e fazer a mulher de empregada, né? E nesse vídeo nosso foi muito bom, né, Dona Geralda? Foi muito legal, né? Ali foi o primeiro. Foi o primeiro que foi que... Só que eu achei que só não ia bater tanto em mim daquele jeito, não. Engraçado. Pra que que tu abusa da cara da vida? É, Dona Geralda, eu acompanho sim os vídeos da senhora e do Zé Cocado, eu vejo que tá sendo muito sucesso nas redes, entendeu? Ah. Isso é uma coisa muito boa e eu tô aqui pra tentar ajudar, divulgar mais, cada vez mais. Então, muito obrigado, né, que tenta ajudar nós, é isso que nós estamos pretendendo. É, isso é verdade, muito bem. E outra coisa que eu gostaria de saber da senhora, se a senhora vive, é só desses vídeos, se a senhora tem algum outro tipo de renda, como é que é? Não, é... Apesar que eu não vivo desses vídeos. Ninguém de nós vive, né, Dona Geralda? Não vivo desses vídeos. Nós ainda não recebemos das minhas rendas mesmo que eu trabalho, do meu trabalho que eu faço aqui, como aquela, aquilo que você viu e eu fazendo aqui, hoje você viu lá. Eu vivo é disso aí, de mim mesmo, dependendo ainda de mim mesmo. Porque nós... Na realidade, é assim, é a questão dos vídeos, o canal precisa ter algumas, é... Algumas regras, né, que são pedidas pelo YouTube pra gente poder começar a ser monetizada. A gente ainda não tem monetização nenhuma. Que seria ter mil inscritos, nós já temos mais de mil inscritos. É... E ter quatro mil horas assistidas. Então, essas horas que tá faltando pra gente, o povo assistir mais nossos vídeos, pra gente atingir as horas que é necessário de horas assistidas nossos vídeos, né? Então, é isso que a gente busca, né, Dona Geralda? Quando a gente pede as pessoas pra se inscrever, pra atolar o dedo no botão... O dedo no botão até encostar, né? Que ajuda, entendeu? Ajuda demais. Mas a hora que tola o dedo no botão, a senhora acha que o Zé sente lá na hora? Eu acho que com certeza. É, né? Isso eu tô achando que com certeza, mano. Aí não, aí é a brincadeira de mal gosto. Não, né, não. Não é, nem tem nada de brincadeira de mal gosto. É que eu já vi alguns vídeos dele, quando a senhora fala, tola o dedo no botão, hein, gente? Ele começa a rir. É, pois é, aí é... Pois é, pois é. Isso aí mesmo, né, Zé? Isso aí é o que valeu. Não atrapalha nada, não, né, Dona Geralda? Sai de mim, bicho. Eu não quero saber de que ele é de botão, não, moço. Sai fora. É como você diz o ditado, é importante, é sentir prazer, não importa de que lado que vem. Mas eu não sei, não é, vai ser ele que vai sentir prazer com o dedo no botão. Porque eu não, eu tô pro fora de botão. Mas é isso aí. É isso aí, Zé, eu fiquei sabendo que você também é professor, que você divulgou as coisas. Sim, eu tô na lida já há 28 anos, quase, né? Inclusive até dei aula pros meninos da Dona Geralda. Uma época muito difícil, né, Dona Geralda? Uma época bem difícil, mas nós estamos aí. Hoje eu trabalho com o quinto ano, né? Sou funcionário da Escola Municipal Mundo Infantil. E nós estamos aí. Vamos até... Garrado. Garrado, firme. Garrado e misturado ainda. É, graças a Deus. É igual o bambu, no inverno, mas não quebra. Mas não quebra, igual não vai quebrar. Não pode meter o dedo no botão. Com fé em Deus. O dedo no botão tem que ficar pra fora. Deixa o dedo no botão. Isso é só uma brincadeira, né, Dona Geralda? Isso é brincadeira, só uma brincadeira. Vamos largar o dedo no botão pra lá, porque esse treino não dá certo mexer no botão. Mas eu vou tentar ajudar vocês a crescer, entendeu? Conseguir as horas que faltam. Então, nós ficamos muito prazerosos. A gente vamos divulgar mais uma regras lá. Vamos agradecer a você muito, as pessoas, todas que ajudam nós, né? Já tem muita gente ajudando, né, Dona Geralda? Tem muita gente. A gente agradece ainda. Cada vez mais que tiver mais gente pra ajudar nós, aí nós ainda ficamos muito mais agradecidos e muito mais felizes, né? Isso é verdade. Vai dar a nós mais força pra nós fazermos mais, né? Mais incentivo. Mais incentivo, né? Nós temos que ir em frente. Verdade. E agora eu recebi um... Eu tenho que fazer essa pergunta pra senhora, porque faz parte do meu trabalho, né? A gente recebeu uma pergunta lá na redação lá, um áudio, foi até um áudio. Aí eu vou mostrar pra senhora e quero que a senhora me responda sobre isso. Entendeu? Eu vou ver o que a senhora acha, se a senhora tem alguma coisa a dizer. Ô, moço, bom, né? Já que você tá indo aí pro lado de Carbonita, cobra pra mim, Dona Geralda Preta, isso? Tem uns boi que a me deve aí, tem um tempão. Tá beirando a faixa de uns seis mil, aproveitando a ida aí. Como é que é? É boi. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é esse filho de uma égua que eu dei hoje, hein? Eu vou ver ele mandar na redação, desculpa, senhora. Que cara é esse que tá falando isso como uma coisa dessa, hein? Ô, moço, bom, né? Já que você tá indo aí pro lado de Carbonita, cobra pra mim, Dona Geralda Preta, isso? Você é um fazendeiro aqui, desperta aqui, chegou lá na redação pra nós. Mas como é meu trabalho, eu tenho que fazer com a senhora a pergunta. É. Esse vai pra puta que o pariu, ele que tá falando comigo, ele vai pro inferno. Eu não der boi a ninguém, não, moço. Eu sou uma pessoa independente de mim. Eu não sou dependente de... Eu não sou dependente dos outros, não. Não. Isso é uma coisa muito feia, cara. Isso é uma coisa muito feia. Vim pra cá trazendo isso aqui pra mim, meu amigo. Você quer mandar um áudio pra ele, coisa aí? Olha, moço, e eu com um cara desse, eu não quero nem saber, viu? Eu não quero nem saber se ele existe, ou se ele é gente, ou se ele não é. Sabe que graças a Deus, eu não devo nada a ninguém. Eu, graças a Deus, meu bom Deus, meu fio, eu vivo na minha casa aqui. Saio lá do meio dos infernos pra mim me atazanar aqui na minha casa. Mas por quê? Ô, moço, eu nunca comprei nada de boi na mão, de seis boi na mão. Vai pro meio dos infernos. Não é seis boi, é seis mil. Seis mil de boi, aonde que ele tirou isso, ele tirou isso. Ele vai roubar nos quilos dos infernos. E quem veio aqui trazer uma miséria dessa comigo, se veio aqui pra trazer, pra me atazanar, eu posso pegar a estrada. Se tu pega a estrada, a estrada, sei lá. Que calma, que nada, amor. Que calma, que me sinto só eu que eu não devo nada a ninguém, viu? Eu não devo nada a ninguém, não. Graças a Deus, ó. Eu devo alguém chegar aqui pra cobrar de mil que eu não devo? É esse aqui que tá aqui, ó. Não, mas nós não tá aqui pra isso. Vai ser esse tempo que tá aqui pra isso. Porque pra quê que você não falou com ele? Gente, se ela não deve, eu não vou lá. Eu nem sabia disso, não, meu irmão. Uai, você não sabia disso? Você ficou sabendo, uai. É só pegar a estrada, vocês, e a estrada tá ali, a porteira tá ali, ó. Pega a estrada. Pega a estrada. E fala com ele que vai tá a puta que o pariu ele. Lá no inferno, viu? Que eu não tô aqui pra comer. Mas eu não tava sabendo disso aqui, não. O pobre meceu, o pobre meceu, o pobre meceu. O pobre meceu, o que que você veio fazer aqui, então, pra trazer isso pra mim? Eu atendi o pedido do cara aqui. Você vai atender o pedido do cara, como? Eu falo que eu vou ajudar. Você sabe que eu não devo nada a ninguém? Você me conhece há muitos anos. Como é que eu vou saber, Dona Geraldo? Você me conhece eu há muitos anos. Você tá entendendo? Você me conhece há muitos anos. Você nunca viu ninguém cobrar de mim aqui, não, moço? Os outros vêm na minha casa cobrar de mim. Você pega a estrada de vocês e vai embora, viu? Pega a estrada. Ah, Dona Geraldo, vem cá. Vai embora. Eu vou, eu vou nesse aqui, ó. Não, deixa eu conversar com a senhora. Ó, sai da minha casa. Você veste da minha casa, ó. Não quero que ninguém venha cobrar de mim o que eu não devo. Pera aí. Tá? Deixa eu parar com a senhora. Não me mané que nada, ó. Pera aí. É isso aí, gente. O resultado da pergunta que eu fiz pra ela. Ela ficou brava. Infelizmente. Não, é normal. Ô, gente, infelizmente, nós viemos pra fazer uma trollagem, né? Uma trollagem. E ela realmente ficou muito, muito nervosa. Fechou a porta agora. E realmente ela não deve nada a ninguém, tá? É só uma brincadeira, tá? É só uma brincadeira, viu? É só uma brincadeira que a gente fez com ela. A gente sabe que ela fica com raiva quando ela... Fala em conta que ela tá devendo. Quando ela fala em conta que ela tá devendo, aí já era. Então, vou tentar conversar com ela. Aí ela explode. É. Vamos tentar conversar com ela pra calmar ela e falar que é uma brincadeira. Falou, gente. Um abraço.